Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um esconde-esconde. Porém, o esconde-esconde hoje vai ser um pouco diferente, beleza? Hoje vai ser esconde-esconde mais tradicional, como vocês já brincaram na rua aí, ó. Acho que todo mundo já brincou de pique-esconde aí, né, velho? Então, tipo assim, eles mesmos vão se esconder, beleza? E eu vou ter que achar, mano. Quem eu achar, eu vou... Tá! Prá! E pouco na lata, entendeu? Agora eu entendi! Então, tipo assim, eles não vão se transformar em NPC e vão ficar se disfarçando. Eles vão se esconder mesmo e vai ser ali, mano, dentro daquele iate. E vai ter uma dificuldade pra mim. Vai estar blackout, mano, blackout, beleza? Vai estar tudo escuro, mano, vai ser a noite. Vai estar totalmente... Ainda vou colocar o barulho de trovão ainda, pra eu poder não escutar eles, pra ficar... Pra se tornar mais difícil pra mim, beleza? Beleza! Então deixa aquele like pesado, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, mano. E compartilhe pra todos os seus amigos, mano. Todos os seus amigos... Todos não. Compartilhe só pra um que já tá de boa, beleza? Se você não gostar do vídeo, não precisa deixar like nem deslike. Só tchau e benção, beleza? O canal que vai participar vai estar aqui embaixo na descrição. Passem lá e se inscrevam também pra dar aquela fortalecida, beleza? Lembrando que eu gravo isso aqui tudo em live. Eu faço live na Nonolive todos os dias, beleza? Acabei de gravar um vídeo de jovem em live. Agora eu tô gravando esse aqui em live. E todos os vídeos que você vê aqui no canal são em live, beleza? Então acompanha as lives lá todos os dias. Às 2h30 da tarde eu tô abrindo live, beleza? Nonolive. Só baixar o aplicativo e me seguir lá. Vamos lá. Tamo de bicho aqui. Já tô com a minha pistolinha. Vou ficar aqui, ó. Vou fazer o seguinte, mano. Vou colocar a noite aqui, ó. Tá a noite, beleza? E blackout. Não tem nenhuma luz acesa. Como vocês podem ver. Nenhuma. Beleza? É o blackout esse aqui, galera, ó. Blackout esse aqui, ó. Olha lá, ó. Agora tá tudo funcionando. Apagando. É! Nossa. Pode ir já então, galera? Fica à vontade. Então eu tô indo pra ir agora, mano. Vale tudo, vale tudo no bichinho todo? Uhum. Beleza, beleza. Beleza, então. Vou começar por baixo. Essa peca tudo pra dentro. Vou começar por baixo, parceiro. Vou começar por baixo como sou trouxa. Ah, mas, mano. Deu mole, deu mole, parceiro. Eu já tô indo, já. Tô indo já, ó. Fiz a intro de mais de um minuto aqui. Ó, jet ski. A gente achou um jet ski aqui. Legal! Se eu encontrar, é pra matar, né? Pode. Beleza. É, guacionar uma agressividade assim? Eu sou ladrão, rapaz. O que é isso? Tá entrando água dentro do barco? Mas que porra é essa? Que viagem é essa, velho? Cadê? Cadê? Mano, esses caras, esses caras, eles tão, eles tão pensando que eu sou a besta, mano. Aqui, aqui, não tem como entrar. Beleza. Eu acho que aqui embaixo não deve ter ninguém, mano. Esses caras aí, esses caras aí são ordinários. São ordinários, eles tão espertos, mano. Rapaz, esses caras, velho. Esses caras tão, 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 tão com... Aí, ó. Olha os trovãozão, os trovãozão. Não dá pra entender nada, não dá pra escutar nada, mano. Cadê esses caras? Vocês vão ver, mano, o que que eu vou arrumar com esses caras agora, mano. Trepe um pouco na lata, acabou. Quarenta e sentindo no peito. Sem dó, sem piedade. Banheirozinho aqui, não tem ninguém. Vamos ver se é outro banheiro aqui. Não tem ninguém. Nem sabia que tinha banheiro ali, mano. Se eu não fosse ali, eu não ia ver nunca. Que merda, hein? Beleza. Vale trocar de lugar? Lógico que não. Beleza, galera. Beleza. Entramos aqui. Porta aqui, não abre. Aqui não tem ninguém. Nossa, é totalmente escuro isso aqui, velho! Aqui não tem ninguém. Deixa eu ver se aqui abre. Abre, não. Beleza, beleza. Se aqui abre. Abre também. O negócio aqui tá difícil. Tá ficando difícil, galera. Tá ficando difícil. Os caras são profissionais no esconde-esconde aí, mano. Os caras se escondem da mãe, se escondem do namorado. Entendeu? Tá doido, namorado? Fala a verdade, fala a verdade aí, mano. Pra galerinha. Fala a verdade aí, galerinha. Aqui, ó. Aqui também não abre. Parceiro. Aqui eu vou ter que subir no F2. Não tem como subir? Tem. Tem. Sim, Tejado. Algum lugar tem como subir, Tejado. Tem como subir pra cima do barco? Tem. Papai, então eu vou ter que achar isso aí. Não, pra parte de cima. Não andar de cima, né? Ah, tá. Ah, é pra cá, ó. Acho que é pra cá. É, garotinho. Ouço ruídos, hein? Ouço ruídos aí, hein? Ouço ruídos. Tô escutando você. Eu tô escutando você. Eu tô escutando você. Só vale se você bater, tá ligado? Bater não, é tiro. É tiro? Então se você não acertar o tiro, eu posso correr? Não. Achou, achou, parceiro. Achou, achou. Só que tá difícil pra mim, doido. Você tem que ver isso aqui no blackout. Só fica a luzinha da lanterna. Se você estiver na minha lateral, eu não te vejo. Que susto, tá pega, doido. Você viu ele? Não, vi outro capeta aqui. Isso, mas que isso? É dois demônios aí. Tá impreendido. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Cadê esses caras? Você está de noite no blackout? Estou de noite no blackout. É, lógico. Esse cara... Esse idioma vai fazer uma boa diferença. Burro. Será que esse menino é meio burrinho, né? Aham. Dois, 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 dois. Achei dois, achei dois. Achei dois, achei dois. Era quem? GR e jogos? Não, era o Ted. Ted e jogos? Eu estou escondido. Era o GR. Era o GR. GR, de máscara. Agora, agora falta só o Ted. Fiquem aí, senão vai me confundir todinho. Estou aqui fora aqui. Pode crer, pode crer. Ted Snow. Yasami. Ted Snow. Não faz isso não. Ted Snow. Ah, galerinha ali, ó. É agora que eu vou achar o Ted Snow. É agora. Galera aí, quem já foi achado? Você viu o Ted Snow, tipo, se afastando sem eu estar chegando perto dele, vocês me falam. Eu vou ficar parado. Não vou mexer, não. Melhor mesmo, Ted Snow. Melhor mesmo, Ted Snow. Melhor mesmo, parceiro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vi uma lanterna. É, Ted Snow. Vi de novo. Vi de novo. Está passando aqui do lado do meu quarto. É, Ted Snow. É, Ted Snow. Você não vai mexer nunca, mãe. Quer uma dica para ficar mais fácil, você joga? Não, não, não. Ted Snow. Não, não, não. Não, 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 Ted Snow. Não, não, não. Não, 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 parceiro. Eu quero achar na raça, Ted Snow. Na raça. Entendeu? Eita, o trovão chegou. Dá um calafrio aqui, o trovão, hein. O trovão chegou. Dá um calafrio, mano. É verdade. Oxi. Achei o macaquinho aqui. Está invisível, hein? Vocês acreditam que está invisível? Olha, mano. O cara, ele faz de tudo para ganhar. É, lógico, né? Está invisível. Só com a cabecinha ali, mano. Só com o coquinho. Cheguei vocês três aqui. Mano, seu senhor. Tipo assim, o barco eu achei até um pouco fácil. É engraçado, porque é engraçado, né? Mas eu achei um pouco fácil. Eu quero ver, mano. Quer ver? Eu vou mostrar para a galera agora. Aqui, galera. Facilite 2 no Odense Teleport. Deixa eu colocar aqui, tirar o blackout, porque senão vocês não vão conseguir enxergar nada. Beleza? Deixa eu tirar o blackout aqui, ó. Isso aqui. Olha o tamanho disso aqui. Imagina fazer um esconde-esconde aqui dentro, galera. Olha o tamanho dessa sala, parceiro. Olha o tamanho dessa sala. É muito gigantesca. Muito gigantesca. Tem muitos lugares para eles se esconderem, mano. Olha isso aqui. Aqui, ó. Se o cara acabou que se esconde aqui dentro aqui, já era, mano. Tem essas salinhas aqui, ó. Facilite 2 no Doomsday, Odense Teleport. Olha só o tanto de salinha, mano. Olha o tanto de salinha. Até as quininhas, assim, mano, ó. É muito lugar, é muito lugar. Então vocês querem que a gente faça uma parte 2 desse tipo de esconde-esconde? Comentem aqui embaixo. E comentem aqui embaixo também se você prefere esse esconde-esconde ou aquele esconde-esconde que eles se transformam em NPC. Beleza? Eu quero saber qual que vocês acharam mais top, beleza? Que eu vou estar trazendo para vocês aí. E coloquem os lugares também que a gente pode estar fazendo esse tipo de vídeo, beleza? Quero agradecer a todo mundo que assistiu até agora. Muito obrigado mesmo. Não esqueça de deixar o like antes de sair, beleza? Isso me ajuda bastante. Compartilhe aí para algum amigo que ainda não conhece o canal. Vamos chegar a 2 milhões, mano. Pode querer? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.